Música Palavra do dia Confia em Deus e escreve aí Eu ganhei um novo olhar E não preciso mais olhar pro passado O que passou, passou E o que um dia machucou Já não derruba mais Sabe por quê? Porque Deus me fez nova Porque Deus me fez nova E me faz nova todo santo dia Assim como Ele faz você Porque Ele quer assim Eu escolho perdoar E mesmo que de longe Eu desejo o melhor pra vida de todos Os que um dia quiseram a minha queda Eu aprendi que ser de Deus Significa olhar mais pro alto Porque é lá onde mora a paz e a felicidade Sim Eu ganhei um novo olhar Em nome de Jesus Marca aqui quem você ama Pra tomar posse desse novo olhar também Amém? Música 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 Música